A nós de volta aqui com a doutora Sandra Della Mônica, dermatologista, Luquinha lá, que prometeu chuva ainda no... Foi eu, Luquinha? A gente brincadeirinha, eles só falam o que passam, né, Luquinha? Porque é os meteorologistas. Exatamente. E hoje a gente tá cuidando das suas unhas aí, aquela unha que muitas vezes tá fraca, a unha com micose. A doutora Sandra tá aqui justamente pra nos orientar, afinal de contas vai chegar aí o calor, mulherada quer pôr o pé pra fora, assim, com a unha bonitinha e nem sempre tá com a unha bonitinha, né, Luquinha? Tem ao vivo, Sô? Tem ao vivo. Vamos atender então. Alô, boa tarde? Oi, boa tarde, Lucas. Oi. Meu nome é Jonathan, eu sou de Pinda e eu tô com uma alteraçãozinha no dedo do pé, assim, no vão dos dedos. Como que eu faço pra identificar se isso é uma micose ou não? Ele quer identificar. Normalmente, a micose do vão dos dedos é o que popularmente se chama de frieira. Então, existe uma descamação, às vezes uma fissura, fica um pouco úmido. E, normalmente, começa no quarto espaço, que é o espaço entre o dedinho e o quarto dedo, que é o local mais úmido. Mas, assim, dizer pra você é certeza, é difícil. Mas, se houver descamação na planta do pé, bolinhas na planta do pé, isso é um sinal provável de micose. A gente separou um vídeo aí, né? O Luquinha não conseguiu nem ver, né? Porque é forte mesmo, mas tem tratamento. Isso daí, o que que tá fazendo essa unha com micose, Sandra? Essa unha está sendo lixada com um aparelhinho, que a gente chama de Dremel. Isso eu faço bastante no consultório também. Porque o fungo, ele fica dentro da unha, dentro da camada de queratina. E ele promove um espessamento da unha. Fica mais grossa. Porque ele vive de comer a unha. Quer dizer, o alimento dele é a queratina. Então, ele tem um mecanismo pra aumentar a própria comida que causa um aumento da espessura da unha. Então, quando se vai tratar uma micose de unha, você tem que desbastar. Se a unha estiver grossa, 50% do tratamento, pelo menos, é você manter as unhas bem lixadas e bem fininhas. Arrancar, estão perguntando aqui. De jeito algum. Isso não, isso é do tempo do Zagaia. Não existe mais. Nunca deixe nenhum profissional arrancar sua unha, porque não tem cabimento. Pode olhar que passou a imagem, Luquinha. Ai, graças a Deus, né? Eu tô com uma pergunta aqui da Sandra Regina, até um pouco achar aí sua, doutora. Ela está com um problema no dedão esquerdo do pé. Ela diz que coloca até um palitinho pra proteger e ela tenta aí fazer cuidar dessa unha. Diz que essa unha dela não é mais transparente, é branca. E ela tem a impressão de que a unha tá morta. Existe isso mesmo? Ela diz que não usa. Ela usa, às vezes, pelo que entendi aqui, ela usa o tênis. Ela usa, aliás, muito tênis. É até bom comentar se pode piorar ou não. Mas que ela não pinta a unha pra proteger, até pra ver se melhora. Provavelmente, isso é uma unha descolada. Se é uma unha que não está espessada e está branca e aparentemente solta do leito, é uma unha que se descolou. Isso acontece muito em pessoas que correm, que fazem muito exercício. Traumatiza. Pelo trauma, exatamente. Então, a unha descola do leito. E não é muito fácil colar de novo. Aí você tem que... Volta a colar. Mas você tem que manter seco embaixo da unha, porque o cara que tomou banho, você tem que usar um secador de cabelo. Ah, olha só. Você não pode usar sapato que você bata a ponta do dedo no sapato, porque senão ela não cola. E, às vezes, as pessoas confundem com micose. Ah, tá. O diagnóstico correto é colher um exame, se houver material embaixo da unha, para pesquisar fungo. Se não tem fungo, provavelmente é um descolamento da unha. E por falar nesse trauma que muitas vezes os calçados provocam, né? A gente vai falar agora da saúde e beleza dos seus pés. O nosso querido Douglas, da Usaflex, vai comentar sobre um problema que pouca gente conhece e pode ter, que é causado justamente pelo uso do calçado errado. Confere aí. Olá, pessoal. Estamos juntos novamente no Falando Nisso para falar de saúde e beleza dos seus pés. Hoje, nós vamos falar sobre um problema que pouca gente sabe que é causado pelo calçado. A canelite. A canelite é aquela dor na canela que pode ser devida a exercícios de corrida ou caminhada. A canelite causa inflamação nos músculos ligados à tíbia. Por isso, muitas vezes o uso da palmilha ortopédica reduz ou elimina dores causadas pela canelite. Aqui na Usaflex, você encontra tudo para o conforto e cuidado dos seus pés. É isso aí, pessoal. A gente se vê na próxima semana com mais dicas de saúde e conforto para os seus pés. Até lá. É muito bom mesmo. Bom, vamos atender mais uma pessoa ao vivo, Luquinha. Alô, boa tarde. Alô. Oi, você quer deixar seu nome? Paulo. Oi, Paulo. Obrigada pela participação, viu? Eu gostaria de saber, eu tenho as unhas dos pés, é grossa e escura. Eu queria saber se é a micose. Olha lá, vamos lá. É uma orientação, né? Existe um tipo de fungo que realmente pigmenta a unha. Mas eu não posso, sem examinar, dizer que o que você tem é uma micose, porque podem ter outras causas de uma unha escura e grossa, tá? Por exemplo, a psoríase é uma doença que também engrossa as unhas, dá um aspecto feio na unha e não é micose. Mas existem fungos realmente que deixam a unha escura. É possível que seja. Ele tem que colher um exame pra ver. Ok. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o perigo da automedicação, que a doutora Sandra aqui tava falando comigo e com o Luquinha. Tem gente que acha que é micose e pronto, e vai comprar aquele remedinho famoso, famoso lá na farmácia e acaba prejudicando outro cantinho aí do nosso organismo, né, Luquinha? Pois é, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você já teve algum problema, sei lá, com a internet? Pois é, o Você Quer Justiça de hoje foi até a cidade de Guaratinguetá. É um perrengue, gente, que o morador da cidade tá tendo com a viva. Você quer justiça? Boa tarde, Solange. Boa tarde, Lucas. Você quer justiça? Hoje nós estamos aqui na terra de Frei Galvão, na bela cidade de Guaratinguetá, na casa do William. Ele, como inúmeros brasileiros, tem problemas sérios com a operadora vivo. Nós vamos conhecer o caso dele agora e vamos tentar solucionar mais esse problema. Então, eu tenho sofrido já há cerca de uns quatro meses na questão de conexão com a internet. Uma vez que eu utilizo o molde em 3G, né, e na hora de eu acessar a internet eu tenho dificuldade porque ela não conecta e eu tenho que ficar reiniciando meu terminal toda hora pra poder navegar na internet, pra poder fazer pesquisa escolar pra meus filhos, pra mim fazer meus trabalhos. Eu tinha fatura em atraso e devido a esse problema aí, enquanto eu não resolvesse o problema da quitação da fatura, minha internet não voltaria ao normal. Eu chego, eu pago a fatura e o serviço continua ruim. Tem atendente que fica horas comigo no telefone, pede pra me mexer na configuração inteirinha do meu computador e não resolve nada. Nós estamos encaminhando o William pra que ele contrate um advogado aqui de Guará, né, Guaratinguetá, nós sabemos que tem bons advogados, que entrem com uma ação contra a Vivo, fundamentado no Código de Defesa do Consumidor, pra que a Vivo cumpra aquilo que ela ofertou, ou seja, um serviço de boa qualidade. E se você também quer justiça, envie teu e-mail para cristiano, arroba bandivale.com.br. Ei, Guaratinguetá, um beijo pra Guaratinguetá. Bom, estão pedindo o telefone da doutora Sandra? Gente, a gente não pode pôr no ar por conta do CRM, mas o Luquinha já já coloca no Face, né, Luquinha? Põe sim, Solange. Antes de um intervalo, o pivô do esquema de corrupção aí na Petrobras compareceu à CPI do Congresso em Brasília, mas usou o direito de ficar calado, Solange. Ele ia ser acusado a nomes e também detalhes aí, valores também, do que apresentou a Polícia Federal. Depois de não falar nada, nada mesmo, ele foi levado aí de volta à cadeia no Paraná. Ele podia ficar na cadeia bem quietinho pro resto da vida, que ia ser ótimo, né, Solange? Já que quer ficar quieto, né, bora pro intervalo, a gente já volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.